As imagens de pacientes aguardando leitos de UTIs no Hospital de Urgência de Teresina chamaram a atenção para a falta de vagas para quem está em estado grave. Sem leitos suficientes, o HUT transformou salas de emergências lotadas de pacientes em uma espécie de UTI de guerra. Aparelhos que não funcionam. Salas com o dobro de pacientes que são capazes de suportar. Uma espera dolorosa por uma vaga que nem sempre aparece. O presidente da Fundação Hospitalar no município cobrou a participação de outros hospitais públicos na oferta de leitos. HU e HGV estão cumprindo o papel com leitos de UTI? O HU, em hipótese nenhuma, não é um hospital novo, com três UTIs, ativou uma com nossa ajuda e desativou. É uma situação dramática, é uma brincadeira de mau gosto que estão fazendo com os recursos públicos em relação àquele hospital. O Hospital Getúlio Vargas melhorou bastante, entretanto, é um hospital de 300 e poucos leitos que deveria ter 21 a 24 leitos de UTI. Hoje ele está abaixo porque uma das UTIs está em reforma há vários anos e não conclui. O Hospital Getúlio Vargas possui 316 leitos preparados para funcionar. São leitos de retaguarda do atendimento à saúde. Atualmente, todos estão ocupados. Na maioria dos casos, são pessoas que passaram por cirurgias eletivas ou que chegaram aqui encaminhados por outros hospitais. Existem 16 leitos de UTI, 17 a menos do que os que estão disponíveis no HUT, que possui 33 vagas. De acordo com este médico intensivista, os leitos estão sempre lotados. A procura é sempre bem maior do que a oferta. 16 leitos não seria o ideal para este hospital, tanto que temos outras unidades aqui que já foram construídas e estão em fase de aparelhamento. Mesmo sendo uma demanda mais de pós-operatórios, ou seja, são casos que vêm para a UTI programados, com uma coisa prevista. Não são casos que vêm de urgência na maioria das vezes. Mesmo assim, a quantidade de vagas não supra a demanda. Enquanto a procura cresce, leitos novos estão sem receber pacientes. São macas à espera da conclusão de obras do hospital. A estrutura nova aguarda uma reforma que já dura cinco anos. Neste local onde nós estamos, funcionava a urgência do Hospital Getúlio Vargas, na época em que aqui havia um pronto-socorro. Em 2009, o local foi totalmente desocupado para a construção de centros cirúrgicos e também deste lugar, uma UTI, com capacidade para 10 pacientes. Os equipamentos que atenderão a pacientes que aguardam na fila por vagas estão armazenados em uma sala. O depósito é uma unidade de terapia semi-intensiva, que ainda não foi inaugurada. Algumas máquinas que serviriam à UTI permanecem em corredores, cobertos por lonas plásticas. Em outro setor, onde no passado também era área do pronto-socorro, estão sendo construídos centros cirúrgicos. A obra também começou em 2009, mas ainda não terminou. A previsão é de que seja concluída ainda em 2014. O diretor do hospital explica que os projetos só puderam ser elaborados em 2009, depois que se tomou a decisão de acabar com a urgência no HGV, e que vai atender principalmente pacientes cardíacos. Apesar da demora na conclusão das obras, o diretor do HGV garante. O hospital não está subutilizado. Eu desafio a qualquer médico, qualquer jornalista a percorrer os leitos do hospital para comprovarem isso. Basta dizer que hoje nós estamos lá na internação com cinco doentes, aguardando alta de outros doentes para poderem internar. Os nossos leitos de UTI, em número 16, estão permanentemente ocupados. Existe até uma coisa esdrúxula na medicina. É fila de espera para a UTI. Como se um doente que precisasse de UTI pudesse ficar em fila de espera. Mas essa é uma realidade que existe pela deficiência de leitos de UTI no estado do Piauí. No hospital universitário, que também é um hospital de retaguarda, os problemas são com a UTI, que já está pronta, mas que não recebe pacientes desde dezembro de 2013. Leitos que deveriam atender aos pacientes que aguardam na fila por atendimento estão emperrados na burocracia. O secretário municipal de saúde, Noé Fortes, explica que a autorização para funcionamento de leitos de UTI no HU depende de liberação das secretarias estadual e municipal de saúde. Hoje, um dia depois das declarações dadas por Adelivaldo e das imagens mostradas pela TV Cidade Verde, cinco leitos foram autorizados a funcionar. Agora, de maneira como a Secretaria de Estado, a Procuradoria Federal e a própria Secretaria do Município, esses três entes autorizam por três meses que ele possa abrir cinco leitos para socorrer os usuários que necessitam e também para que eles tenham tempo de fazer as reformas necessárias do espaçamento e ao final de três meses nós temos aí mais dez leitos, totalizando quinze. Hoje, o primeiro paciente já foi internado na UTI do HU. Diante da falta de vagas em UTIs, o Hospital Universitário colocou à disposição outros quatro leitos para atender os pacientes. Vamos então disponibilizar algumas dessas vagas para o HUT, para que ele possa também dar vazão aos pacientes graves que estão lá internados nesse momento. Eu quero dizer uma coisa.